Vem pensar, outra vez, vem pensar Boa noite demais, pega a neve e vem Vem, vem pensar Boa noite demais, pega a neve e vem Vem, vem pensar Boa noite demais, pega a neve e vem Vem, vem pensar Boa noite demais, pega a neve e vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem pensar Boa noite demais, vem Vem, 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 vem Obrigado.